E aí pessoal, beleza? Vou deixar para vocês aí um link na descrição desses arquivos aqui do Roberto Carlos, arquivo midis aí para teclado, tem bastante aí, tem quase 200 arquivos, tá? Espero que goste e veja o vídeo para saber a senha, tá? Tchau, tchau Pessoal, quando você pôr aí no seu teclado vai sair uma qualidade boa, tá? A maioria tem letra, tá? Tem bastante que não tem também, né? Mas a maioria tem letra, tá? Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, para você baixar o vídeo aí é fácil, você vai na descrição do vídeo e clica no link aí, tá? Depois que você baixar, você coloca a senha, tá? A senha que eu vou fazer para essa pasta aqui, preste atenção, vai ser Carlos, Carlos, tá? É, Carlos e Roberto Carlos, tá? Então quando você baixar aí e pedir a senha, você coloca Carlos, tudo com letra minúscula, tá? Então pessoal, se você tem alguma aí que você gosta e não está nessa pasta aqui do Alberto Carlos, deixa no comentário desse vídeo aí, tá? Quando tiver umas 5, mais ou menos, que eu não postei nessa pasta aqui, eu faço outra pasta aí com elas, tá bom? Aí você vê aí, se você procurar aqui nessa pasta e não tiver a que você quer, deixa nos comentários aí o nome, que eu procuro para ver se eu tenho e faço uma pasta quando tiver pelo menos umas 5, tá bom? Tem umas aqui também que é em espanhol, né? Eu não vou nem colocar aqui, vou deixar para vocês verem aí, tá? Então a senha é Carlos, tá? Ou Carlos, é que eu falo Carlos porque eu tenho o sotaque caipira, mas é Carlos, Carlos, tá? Então você coloca Carlos aí, tudo com letra minúscula, que dá certinho, tá bom? Espero que gostem aí, esse foi o vídeo, abraço a todos, até o próximo